Olá pessoal, vamos para mais um vídeo interessantíssimo. E se a novela Rubi fosse feita no Brasil? Aqui está algumas atrizes que ficariam muito legais com o papel principal. Atrizes realmente muito bonitas, por exemplo... Fernanda Vasconcelos, que também atuou na novela A Vida da Gente, Páginas da Vida, Sangue Bom, Haja Coração e Desejo Proibido. Jade Picon, que não é atriz, porém fez uma participação no BBB 22. Aloma Bernardes, participou de novelas O Escolhido, Salve Jorge, A Terra Prometida, Viver a Vida E os Mutantes Adriana Lima, que também além de ser modelo, é atriz Uma mais linda do que a outra, né pessoal? Quais dessas vocês achariam que se encaixaria perfeitamente Para o papel de Rubi aqui no Brasil? Esse foi mais um vídeo e ficamos por aqui Se você gostou, compartilhe Inscreva-se e deixe o seu like E aí E aí Tchau, tchau.